Salve meus amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Peço que meus amados irmãos, abram a vossa Bíblia em 2 Cronicas, capítulo 20. 2 Cronicas, capítulo 20, que vai dizer assim, E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amão, e com eles, alguns outros dos Amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gade. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Podem se assentar. Agora aqui no livro de Crônicas, segundo, capítulo 20, vai dizer que o rei Josafá vai vir umas pessoas até ele e vai ir com um aviso. E o aviso que o rei Josafá vai ouvir agora, é que o rei Amão e alguns outros reis estavam se ajuntando para guerrear contra ele. Estavam se ajuntando para lutar contra o rei Josafá. E o rei Josafá, ele vai ouvir que tem gente se ajuntando para vir contra ele. Ele vai ouvir que tem gente se ajuntando para vir guerrear contra Jerusalém. E ele não só vai ouvir, mas vai temer a palavra. Vai temer aquilo que ele está ouvindo. Porque o que está vindo até os seus ouvidos não é uma notícia boa. O que está vindo até os seus ouvidos não é uma notícia agradável. O que Josafá está ouvindo é que tem gente se ajuntando para vir pelejar contra o povo de Jerusalém. Mas Josafá, ele vai ouvir o que está vindo a seu encontro. Ele vai ouvir o que está vindo para pelejar contra ele. E ele vai se ajuntar ao povo e vai pregoar um jejum. Ele vai ajuntar o povo e vai orar. Josafá, mediante aquilo que está vindo contra ele, ele não vai contar para A. Ele não vai contar para B. Ele não vai correndo para contar para sua mãe. Ele não vai correndo para contar para o seu amigo. Ele está ouvindo o que é notícia. Que está vindo contra ele. Não é uma notícia boa. Mas ele vai fazer uma coisa que vai me chamar a atenção. E o que é, Daniela? Ele poderia ter contado para todo mundo. Mas ele vai fazer o quê? Está se ajuntando para carregar contra mim. Estão se ajuntando para lutar contra mim. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é orar. O que eu vou fazer é jejuar. Jejuar, eu não sei como que eles estão se preparando para vir contra mim. Eu não sei o que eles estão usando para vir contra mim. Mas se eu vou contra eles é na oração e no jejum. E Josafá, ele vai se levantar no meio do povo. E ele vai juntar o povo e vai começar a orar. E ele vai começar a pedir socorro a Deus. E no meio da sua oração, ele vai falar para Deus. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo. Eles estão vindo contra mim e são grandes demais. Com as minhas forças, eu não vou suportar. Com as minhas forças, eu não vou conseguir. Mas eu conheço o Deus que quando está na peleja, a vitória acerta. E já vai um conselho para a tua vida. Ei, coloca o Senhor na frente da tua guerra. Coloca o Senhor na frente da tua batalha. Para você ver se a batalha não vai ser ganha. Muitas das vezes, queremos ir para a guerra. Mas queremos ir para a guerra sem o Senhor. Queremos lutar com a força do nosso braço. E Josafá, ele vai me mostrar uma coisa. É que pode estar tudo ao contrário. Em vez dele fugir do problema, ele vai orar o Senhor. E ele orando. E ele vai continuar orando. Enquanto Josafá está orando, vai se levantar dentro de um povo, um levita. E esse levita, com a boca de Deus, ele vai falar. Ei, Josafá, não temas. Porque nessa peleja, tu não tereis que pelejar. Parai. E está em pé. E vende o livramento do Senhor. Nessa peleja, tu não vai ter que pelejar, Josafá. Eu sei que a peleja é grande. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que o que está vindo é grande. Mas nessa peleja é nesse teu momento de dificuldade. Mas a palavra do Senhor vai vir para Josafá. Mas vai vir no momento que ele ora. Muitas das vezes, sabe o que acontece? É que a gente quer o livramento da parte de Deus. Mas a gente quer ficar prostado dentro de casa. A gente quer o livramento da parte de Deus. Mas a gente não quer fazer nada para que isso possa acontecer nas nossas vidas. É como se fosse um despertamento para mim e para a sua vida. É como se o Senhor próprio Deus falasse. Você quer livramento? Você quer que eu te guarda? Você quer que eu te livre? Então vai orar. Então vai me buscar. Então vai me conselhar. E eu acredito nessa noite que só veio aqueles que querem buscar o livramento da parte de Deus. Porque o livramento não vai vir de homem. O livramento não vai vir com a força do nosso braço. O livramento não vai vir com as nossas próprias forças. O livramento vai vir. Sabe quando o livramento vem? Quando a gente decide buscar ao Senhor. Quando a gente decide se consagrar ao Senhor. Quando a gente decide essa guerra não é minha. Essa guerra é do meu Pai. E é para Ele que eu vou lutar. E é para Ele que eu vou falar. Então vai o conselho. Conta para Deus da sua guerra. Conta para Deus o que está acontecendo. Conta. Conta para Deus o seu problema. Conta para você ver se Ele não te livra. Para você ver se Ele não te guarda. Conta para Deus. Conta para Deus. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir o que você tem para falar. Mas muitas das vezes a gente fala para todo mundo. Todo mundo sabe do nosso problema. Todo mundo sabe do que a gente está passando. Mas o próprio Deus não está sabendo. E Ele está só de prontidão esperando. Fala. Fala filha que eu te ouço. Fala filha que eu estou te esperando. Fala filha eu quero te salvar. Eu quero te livrar. Mas conta para mim primeiro. Conta para mim o que está acontecendo. Conta. Conta para mim essa peleja. Conta para mim que estão se ajuntando. Conta. Conta para você ver se eu não entro no negócio e acabo com tudo. Conta para você ver se eu não mudo a história. Conta. Josafá. Josafá. Se coloque de pé comigo nessa noite. E Josafá. Ele vai buscar o Senhor. E no meio da sua busca. O Senhor vai o responder. No meio da sua busca. O Senhor vai o responder. No meio da sua busca. O Senhor vai ouvir. E a palavra de Deus que eu tenho nessa noite é no meio da sua busca. Aleluia. O Senhor vai se levantar para te responder. Mas aflito você não vai ficar. Destruído você não vai ficar. Não vai. É no meio da tua busca. É no meio da tua entrega. É no meio da tua entrega. O Senhor vai descer para te responder. E eu já disse aqui. E vou tornar a dizer. Que nessa peleja. Ele levantar será baixa. Tem alguém para receber isso aqui? Nessa peleja. Tu não vais ter que pelejar. Lá, mandá-se. E levantar era baixaio. Só parar aí. Está em pé. E vede o livramento. Que ele vai te dar nessa noite. E assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Aleluia. Se você veio para adorar, essa é a hora. Esse é o teu momento. No meio da tua busca, Deus vai te honrar. No meio da tua busca, Deus vai te honrar.